Oi, eu sou a Alessandra do canal Alessandra Mamusca. Pra você que não me conhece, eu eliminei 37 quilos com reeducação alimentar e jejum intermitente. E venho através dos meus vídeos compartilhar as minhas experiências pra ajudar você a emagrecer e ser feliz. Mas como você pode ver, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu já tô aqui com o meu avental, né? Trabalho com banho tosa. E a gente vai ter a participação de uma pessoa, uma pessoa não, de um serzinho muito especial pra mim, tá? Que é o Romeu, vou pegar eles. Olha que coisa linda. Esse é o Romeu. Vou colocar ele aqui na mesa. Ah, poxa vida, hoje o vídeo então vai ser só mostrando banho tosa? Então vou sair, vou dar deslike. Não, gente, se você tá precisando emagrecer, fica mais um pouquinho aí no vídeo. Eu vou te passar uma dica assim, ó, muito bacana. Pra você que realmente tá precisando emagrecer. Vou te passar uma dica muito bacana pra você conseguir realmente perder peso aí, né? Não somente perder peso. Corrigindo. Você se tornar uma pessoa magra, tá? Então eu vou mostrar um pouco do banho tosa aqui. Que, como eu já falei, é a minha profissão. E eu ter eliminado esses 37 quilos me ajudou muito, né? Porque quem trabalha aí com banho tosa sabe que a maioria do tempo é em pé, né? Praticamente aí mais de 8 horas trabalhada. Com banho tosa aí corrido mesmo, né? Principalmente final de semana. Então tá acima do peso é algo que prejudica bastante. Eu sentia muita dor nas costas, muita dor no joelho. No final do dia, meus tornozelos estavam imensos de inchados. Então, pelo fato de eu ter eliminado 37 quilos ajudou muito aí na minha vida. Foi algo assim, nossa, foi surpreendente o quanto que me ajudou. Hoje eu consigo trabalhar, não me sinto cansada, não me sinto inchada. Enfim, vamos lá. Mas antes de começar, deixa eu contar um pouquinho da história do Romeu pra você. O Romeu, ele apareceu na minha vida através de um trabalho meu. Eu trabalhava numa agropecuária e num dia de chuva, chovia bastante aquele dia, eu lembro como se fosse hoje. Chegou um senhorzinho com uma caixinha atrás da bicicleta. Aquelas bicicletas antigas, estilo Barra Forte, sabe? Bem antiga, bem rústica, a gente só vê aqui no interior. Ele chegou com essa bicicleta e na garupa da bicicleta tinha uma caixinha de papelão. E na caixinha de papelão tava esse lindão aqui e a irmãzinha dele. Molhados, em sopa. Nossa, de cortar o coração. E comigo trabalhava uma moça também. E a gente olhou uma pra cara da outra, né? E não nos conformou com a situação. E ele falou pra gente que vendia por 80 reais cada um. E a gente resolveu comprar. Não ganhava muito naquela época, já faz sete anos. E a gente resolveu comprar. Aí pra facilitar, o senhorzinho falou que a gente podia levar 40 reais. A gente podia dar 40 reais ali na hora. E dar 40 reais na semana que vem. Então a gente adorou. Na hora a gente pegou eles, já levamos pro secador pra deixar eles quentinhos. E até hoje ele tá aqui comigo, firme e forte. E hoje eu vou fazer uma tosa diferente aqui no Romeu. Porque tá querendo esfriar agora, já chegando junho, né? E ele dorme pra fora. Então eu vou fazer uma tosa pra não deixar ele totalmente sem pelo. Vou fazer uma tosa, um corte bem bonito aí. Uma tosa de inverno. Vai ficar bem legal. Então, acompanhe o vídeo até o final. Pra vocês verem o antes e o depois do Romeu. E uma grande dica que eu quero passar aí pra quem tá precisando emagrecer. Perder aí alguns quilinhos, né? E eu agora, ó, no meu momento, vou ouvir. Vou ouvir uma mensagem boa, uma mensagem gostosa que eu escolhi aqui pra mim. Quem tiver interesse, quiser saber o que que eu escuto aí no meu dia a dia. Pode perguntar aí nos comentários que eu vou responder com todo carinho. Mas é algo que eu quero passar aí pras pessoas que tão me procurando. E tão querendo saber como é que se faz pra ser magra, né? Pra emagrecer. E uma das grandes dicas é essa. Procure coisas boas, né? Hoje em dia as pessoas tão aí muito ansiosas, tão nervosas. E muito descontrolada. Bem atrás de mim, pessoas assim com 20, acima de 20, 30, 40. Até 50 quilos. Vocês têm noção do que é 50 quilos a mais pra uma pessoa? É muito peso. É muito peso. Então, essa pessoa acaba perdendo o controle todo da vida dela. Ela consegue controlar a quantidade de comida que ela vai colocar dentro do organismo dela. Que ele precisa ali pra sobreviver. E não é muito. As pessoas pensam que é muita coisa que tem que comer. E não é coisa pouca. Tá? Mas pra isso precisa-se trabalhar o controle. Trabalhar o autocontrole. E uma grande dica que eu dou. Escute coisas boas. Mesmo que seja ali uma música. E eu aqui gosto de fazer escutando. Porque é um momento que eu tô aqui com o Romeu. Né? É um momento gostoso pra mim. Então, eu coloco uma coisa. E assim, é um serviço que eu sei fazer de olhos fechados. Que já faz muitos anos que eu faço. Então, em vez de eu ficar aqui pensando em coisa ruim. Pensando em problema. Pensando em boleto. Pensando em conta. Né? Pensando em passado. Em tanta coisa que as pessoas ficam aí pensando. Pensando, pensando, pensando. Pensando em coisa ruim. Coisa que polui. Coisa que atrasa. Coisa que puxa pra trás mesmo. Então, eu coloco uma coisa boa. Uma coisa gostosa aqui. E faço o meu serviço. E ao mesmo tempo eu trabalho a minha mente. Sim. Eu continuo até hoje fortalecendo a minha mente. Pra que eu consiga aí continuar sendo uma pessoa magra. E não simplesmente ficar perdendo peso. E ganhando peso. Né? As pessoas perdem peso durante a semana. E ganham peso no final de semana. E fica ali rodando. Em volta do próprio rabo. E não consegue entender porque que não tá emagrecendo. Entendeu? O erro tá na cara ali. Mas essa é a minha dica. Pra você que quer controlar a sua ansiedade. Tá querendo realmente ser magra. Controle a sua mente. Pra passar cinco anos você vai continuar sendo magra. Porque você sabe que come. Sabe o momento de se beber líquido. A quantidade de líquido. Tem que beber. Certo? Todo dia. É uma rotina diária ali. E a partir do momento que você trabalhar a sua mente. Essa rotina diária vai se tornar um hábito assim gostoso. As pessoas acham que é um sacrifício. Emagrecer. É um sacrifício perder peso. É. Não vou mentir. No começo é assim. Não é gostoso você sentar numa mesa. Saber que todo mundo vai pedir lanche. Que você vai ter que comer ali uma salada. Não é gostoso você saber que vai ter o aniversário ali da sua sobrinha. Da sua neta. E você saber que você não vai poder ir no aniversário ali. Todo mundo vai estar comendo em sua volta. Às vezes trinta pessoas à sua volta comendo. Se esbaldando de comer à vontade. E você vai ter que estar ali ó. No autocontrole. Tá? No começo é assim mesmo. Mas depois vira uma coisa ali tão habitual. Tão gostosa. Sabe? Que não é. Não se torna mais um sacrifício. Porque você tá vendo acontecer. Você tá vendo você mais magra. Você tá vendo a roupa ficando mais larga. Você tá recebendo elogios. Escutando elogios. Às vezes de gente que nem você mesmo esperava. E isso faz. Isso se tornar gostoso. Tá? Então parem de ver aí. Uma forma de estilo de vida saudável. Como se fosse algo sacrificante. Mas a dica é essa, gente. Tá? Se você realmente quer emagrecer e quer se tornar uma pessoa magra, saudável, sabendo. Controla a sua mente. Eu vou aqui controlar a minha hoje. Busca aí um momento que dá pra você escutar alguma coisa. E de fone é gostoso, viu gente? Eu gosto sempre de escutar de fone num volume aí razoável, né? Não muito alto, né? As pessoas aqui em casa já sabem que eu tô aqui com o meu fone. Então tô concentrada. As pessoas vão se acostumando. Gente, tem que se acostumar que você vai mudar. Pronto. Vamos lá. Deixar o meu bem bonitão. E pra você que tá assistindo esse vídeo, curte, gente. Curte, compartilha, tá? Deixa um comentário aí depois. Se tem cachorro, se não tem cachorro. Se gostou da tosa do final, se não gostou, tá? Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí no comentário também. Depois eu vou responder com todo carinho. Bom? Vou começar aqui então. Senão eu não finalizo no meu. O meu já vai tá ficando cansado. Tadinha. Ai, vamos lá. Não é pra água. Não dei play. Oh, meu Deus. A pessoa fica tão nervosa que tá gravando vídeo que esquece até de dar play. Eu vi que tava faltando alguma coisa. Agora sim. Não. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha como está peludo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Finalizei a tolaz aqui. Já dá pra ver, né, o desenho. Ele vai ficar. Agora eu vou dar banho. Vou voltar, secar, retocar. Acertar na tesoura. E aí sim ele vai ficar mais bonito, né, Rô? Tá com o ouvido, né, Rô? Tá com o ouvido, né, Rô? Tá com o outro ouvido. Outra ângulo. Pronto. Agora eu vou lançar o ar. Eu uso um balde, gente, com um potinho. Eu vou molhando o cachorrinho ou o gatinho aos poucos, tá? Além de economizar água, na minha opinião, eles ficam mais tranquilos. Do que ficar ali, né, com a borracha, com o esguicho. Com o olhando eles, eles ficam bem mais tranquilos. Vai mudar até de cor, né, Rô? Vai mudar até de cor. Tô perdido. Tô perdido. Já acabei o shampoo. Preguei duas vezes. Saiu um carno imundo. É. Tadinho. E agora eu tô passando um pouco de condicionador. Pra deixar o pelo dele macio. E não embaraçar agora no inverno, né, eu colocando roupinha. A roupinha embaraça bastante o nó dos cachorros, então... É sempre importante usar um condicionador. E aí... E aí... E aí... Um olhinho, né, pra poder facilitar a escovação. O meu é bem senhorzinho, né, de sete aí pra oito anos, mas vocês viram como que ele não para? Ele é muito peralta, aqui em casa ele é ligado 220, ele corre lá pra cá, no quintal todo. Gente, e eu falei que ele dorme pra fora, mas ele tem casinha, é cobertinho ali na garagem, tá? Mas, mesmo assim, eu tomo todos os cuidados com ele. Então, eu fiz uma tosa assim, agora eu ainda vou finalizando a tesoura, vou fazer alguns retoques, vou passar um cheiro. E vocês viram aí durante o vídeo como que eu mexo, levanto, agacho e faz força, né, e fica numa posição assim. Então, agora imagina eu com trinta e sete quilos a mais, a minha dificuldade, quanto que era grande, quanto que era difícil no final do dia, tá? Então, vamos lá, né, vô? O meu, ele não é um pudor, viu, gente? Vocês podem ver aí, ó, que ele é meio desproporcional, é meio comprido, estilo salsicha. Então, ele é uma mistura aí, mas pra mim é indiferente. Pra mim é indiferente, ele tem todo o valor, até mais. Eu tô explicando porque esse tipo de tosa, geralmente, se faz aí em cachorrinho pudor mesmo, tá? Mas, como ele é assim, todo fofinho, resolvi fazer nele e ver como é que vai ficar. Essa quarentena não tá fácil, gente. Criançada em casa, fazendo missão, mas é gostoso, sabe, que eu tô gostando, de certa maneira. Porque é uma maneira da gente estar em contato, realmente, né, com os filhos, fazer uma missão junta, que às vezes não dava tempo. Finalizei aqui, gente, a tosa. Então, nota que é uma tosa, assim, bem, bem básica mesmo. Aqui eu deixei peladinho e aqui ficou com pelo. Do jeito que eu costumo falar, parece que tá de blusa e de calça, né? Abaixei um pouquinho na tesoura. Aqui eu não passei uma lâmina tão baixinha, porque, pra não ficar muito frio. Então, dá pra mim colocar uma roupinha nele, quando esfriar mais, né, à noite, que pega até aqui. E essa parte vai ficar livre. Como ele é macho, é uma tosa bem bacana, bem legal de se fazer aí, agora, na época do inverno. E essa parte tem que se manter escovado, né, gente? Porque, repito, a roupinha forma muito nó aí no pelo do cachorrinho e depois fica difícil de cuidar. Então, é isso, gente. Espero que tenha gostado do vídeo. Curte e deixa um comentário aí pra mim e pro Romeu, que a gente vai responder com carinho. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.